Olá, eu sou Felícia dos Santos, psicóloga infantil, e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre como lidar com a teimosia dos filhos. Eita, que desafio grande, né? No nosso dia a dia, enquanto pais e mães, estamos sempre diante dessa dificuldade de colocar limites nas nossas crianças. Por isso, gostaria de deixar a dica dos combinados. Uma rotina estruturada, seguir os combinados, fazer e cumprir esses combinados ajuda bastante. Outro é a dieta digital. Economizar um pouco esse excesso de tela, porque isso também deixa as crianças muito agitadas e com dificuldade, de certa forma, a aceitar esses limites. Encoraje o seu filho quando ele conseguir cumprir os combinados. Mantenha um vínculo fortalecido e uma relação de confiança com ele. Para mais informações, acompanhe sempre as plataformas de conteúdos da PagMenos, programas, redes sociais e portal Sempre Bem. Tchau e até a próxima! Tchau!